Galera, a Microsoft foi obrigada por lei a fazer várias mudanças no Windows 11 23 H2 e também no Windows 10 22 H2. Detalhe, essas mudanças já estão nessa nova versão que será liberada para o público em geral no final desse mês de novembro. No entanto, quem acompanha aqui o canal já tem acesso a ISO de instalação como essa que você está vendo, que é justamente essa versão que eu estou citando para você. E não é eu que estou dizendo isso não, tá? Aqui tem um dado interessante no próprio site da Microsoft mostrando tudo o que mudou nessas versões do Windows que se vem a seguir começando dessa build 22 631 2787 que eu disse para você, será liberada para o público em geral no final desse mês de novembro. No entanto, quem acompanha aqui o Ciro Digital já tem acesso. Está aqui. Estou terminando de fazer a instalação dessa versão. Daniel, e o que mudou? É o Windows grátis para todo mundo? O que aconteceu? Cara, a treta aqui está muito grande e a Microsoft foi obrigada a fazer muitas alterações em seu sistema. E como eu disse, isso se aplica ao Windows 10, também 22 H2, e a versão do Windows 11 23 H2. Se você ainda não conhece essa dica aqui, é só você colocar teste, arroba teste.com, pressionar enter, pode colocar aqui teste.com, pressionar enter, depois colocar acendo do mesmo jeito, teste, conter mudo, pressionar enter, que então você vai conseguir criar uma conta local no seu sistema Windows. Está uma dica muito útil, beleza? Passada primeiramente aqui em nosso canal no YouTube BR, certo? Então, essa versão já está sendo instalada aqui, vou só finalizar aqui, enquanto ela se autoconfigura, para que possamos então mostrar para você o que de fato mudou nessa versão que já está implantada nessa nova atualização aqui, tá? Eu vou deixar o link claro para você no primeiro comentário fixado dessa versão que você está vendo aqui. Agora, voltando para a minha tela principal, olha só aqui, o que aconteceu aqui? A Microsoft teve que fazer mudanças no sistema Windows para estar em conformidade com as leis dos mercados digitais no espaço econômico europeu, ou nesse caso a sigla aqui, EEE. Isso mesmo. E essa versão, como eu disse para você, a versão 2787 da versão 23 H2, já traz essas mudanças. São várias alterações no sistema Windows 11 justamente para cumprir essas obrigações, tá? Essas mudanças serão lançadas gradualmente para dispositivo no Relase Preview ou canal de visualização nas próximas semanas. A gente já tem acesso a essa versão aqui. Será liberada no final do mês de novembro, tá? E vamos lá então a essas mudanças aqui. Para resumir, o que vai acontecer a partir de agora? Todos os aplicativos do sistema Windows terão o nome Sistema para Fácil Identificação, ou seja, está atrelado ao sistema Windows. E qual é a diferença aqui, tá? Você vai poder, enfim, desinstalar vários aplicativos que antes não era possível você desinstalá-los. Isso mesmo, não era possível. Mas agora a lei está obrigando a Microsoft a cumprir e deixar com que os usuários decidam ou não utilizar essas ferramentas, os aplicativos no seu PC. E agora também a questão aqui. Todos os aplicativos, a partir de agora, quando o usuário pesquisar no menu Iniciar, por exemplo, eles vão mostrar o resultado com o sistema. Igual mostra aqui o print, o Game Bar, System, Get Start System, ou seja, fazem parte do sistema. E continuando aqui, todos os aplicativos no Windows podem ser desinstalados. Claro, os aplicativos sempre podem ser instalados novamente a partir da Microsoft Store e da internet, usando outras configurações, por exemplo, tá? E aqui, configurações, aplicativos, aplicativos instalados, continuam a mostrar todos os aplicativos lá do PC e adicionamos a capacidade de desinstalar o câmera, a Cortana, a pesquisa na web do Microsoft Bing, né? Certo? E também o Microsoft Edge e também o aplicativo Fotos. O Microsoft Edge, cara, é o mais complicado porque, na verdade, tudo gira em torno do Microsoft Edge. O Microsoft Edge, Copilot e muitas outras funções do sistema é baseado no Microsoft Edge. Então, isso aqui, na verdade, é uma grande conquista. Até para quem faz otimizações em uma ISO do Windows, tá? Para quem faz otimizações em uma ISO do Windows, agora vai ficar mais fácil porque ele vai poder remover o Microsoft Edge sem dar problemas em outras áreas do Windows, tá? E aqui fala de outras coisas também, é muita coisa, galera. É muita coisa mesmo com respeito aos dados também do usuário. Aqui fala que o usuário, no caso aqui, quando ele for solicitado, né? Sobre a questão dos seus dados, o Windows vai perguntar se ele quer sincronizar ou não os seus dados como senha e outros para que possa ser transferido de um dispositivo para o outro. Ou seja, não é só a questão de desinstalação de programas, não. Então, toda essa lei aqui que a Microsoft é obrigada a colocar em prática a partir de agora com informações bem transparentes do que é feito com os dados do usuário. Então, a partir de agora, nessa nova versão, tudo isso aqui foi modificado. Aplicativos padrão, aqui também fala um pouquinho sobre a questão daqueles aplicativos. Você abre um PDF, por exemplo, aí mostra, ó, abrir com tal ferramenta. Isso aqui também teve um pequeno ajuste, tá? Tudo isso aqui para estar de acordo com o Espaço Econômico Europeu, o EEE. Então, a partir de agora, o Windows 10, 22H2, o Windows 11, 23H2 vão poder, nesse caso, o usuário poder desinstalar várias aplicações, fazer várias mudanças no sistema do Windows, que antes não era possível até a aplicação dessa lei, tá bom? É isso mesmo. Pega, Microsoft. O pessoal gosta, né? Então, todo mundo vai poder, então, fazer essas modificações em seu sistema. Como eu disse, essa versão aqui é a versão mais nova, que será liberada no final desse mês de novembro, tá? No caso, essa BDQ 2787, que você já pode ter acesso no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar para você, para facilitar, tá bom? E o combo Black Friday de cursos para você ter uma renda extra em casa. Método TI, certo? Formação de TI 2.0 e informática online para os seus filhos, namorada ou esposa, para que eles possam se adequar às novas tecnologias. Esse curso informática online é o mesmo que tem geralmente em toda a cidade, o curso básico de informática. Então, você não vai precisar ficar pagando mensalidade, apenas uma. E detalhe, aqui é um combo. É os três por o valor de um. R$ 297,00 com certificado em todos eles. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Assim como a promoção da Kaspersky. 60% de desconto para você adquirir o melhor antivírus do mercado. E essa versão premium aqui é a versão mais top, onde você tem até um especialista para lhe ajudar a remover vírus remotamente. Essa versão premium te dá acesso a tudo isso aqui e mais VPN. Pois é, galera. Você pode, então, fazer um teste nessa nova versão do Windows aqui, que traz essas novidades, essas mudanças impostas pela lei. O que você achou? Gostou? Dá seu like, compartilha e comenta no seu próximo vídeo, Grupo Ciro Digital.